Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Juliano, CEO da Construtora Prósperos. E hoje nós vamos ensinar para vocês como é que vocês constroem uma casa com R$15,00 por dia. Economizando R$15,00 por dia, claro, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Hoje nós vamos trazer essa informação para você. Então, para quem tiver afim, fica até o final desse vídeo. Quem está interessado em construir, se prepara para conhecer, para entender como é que isso vai funcionar. Tá bom? Vem com a gente. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós tivemos uma ideia, criamos um texto, um conteúdo para mostrar para vocês. Mas isso veio de uma necessidade de um funcionário, de um colaborador da gente, que perguntou assim para mim essa semana. Patrão, estou precisando comprar um carro. Então, ele ganha uma média de R$3.000 por mês e ele queria comprar um carro. E ele queria saber como fazer, porque o orçamento dele estava apertado e tal. Eu perguntei, quanto você quer gastar nesse carro? Ele falou, ah, patrão, R$6.000, R$7.000, um carrinho pequeno, velho, só para vir trabalhar. Imediatamente eu fiz umas contas aqui na cabeça, umas contas meio malucas, e provei para ele que ele conseguiria comprar o carro dele em menos de um ano. Quando eu terminei essas contas, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, eu percebi que era possível esse funcionário que mora numa comunidade, comprar também, ou melhor, construir, já que ele é um dos nossos pedreiros, uma pessoa muito boa naquilo que faz, a sua casa com um pouco de economia. Então, eu vou mostrar algumas contas aqui para vocês, para provar para vocês que se vocês tiverem um pouco de calma, de resiliência, seja uma pessoa que mora na comunidade, seja uma pessoa de classe média, consegue transformar o seu sonho em realidade, se você tiver um pouco de paciência. Então, vamos lá. Vamos algumas contas na primeira que ele me pediu, para comprar o carro. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei homem, mas é o nosso colaborador. Ele me falou que ele bebe, que a bebida que ele toma custa R$3,50, e ele toma quatro doses dessa bebida por dia. Eu acho que seja cerveja, tá? Mas aqui eu não vou ficar questionando, não vou ficar levantando a lebre. Então, vamos só supor que seja cerveja. Ele toma quatro cervejas de R$3,50 cada cerveja. Então, ele gasta R$14,00 por dia de cerveja. Veja, essa informação ele me passou, tá? Então, para poder chegar na conta que ele queria para comprar o carro, ele teve que me dar informações. Então, eu fui atrás das informações que ele me deu. Então, uma cerveja R$3,50 vezes R$4,00, R$14,00. Vezes cinco dias, R$70,00 por semana. Ele também me falou que gasta R$50,00 de sábado, mais R$50,00 de domingo, com outras bebidas, uma farrinha aqui, uma farrinha ali, e ele gasta mais R$100,00 por semana. Muito bem. A gente está com R$170,00 por semana de bebida. Pessoal, R$170,00 por semana com bebida. É claro, deixa eu dar uma explicação já aqui. Se vocês não bebem, a gente vai fazer essa conta baseado nesse funcionário. Mas se vocês não bebem ou não têm as outras coisas que estão aqui, vocês vão mudar para a realidade de vocês. É que, neste caso, tem esse funcionário. Muito bem. R$170,00 por semana. Vezes quatro semanas, R$680,00 por mês. Vezes doze meses, R$8.160,00 por ano. Quando eu mostrei isso aqui para ele, ele ficou espantado. Ele falou, não é possível que eu gaste tanto de bebida. Eu falei, olha, se você gasta aquilo que você me falou que está gastando, você está gastando mais de R$8.000,00 de bebida por ano. Além de fazer mal para o seu organismo, enfim, você consegue comprar o seu carro economizando apenas bebendo. Muito bem. Ficou feliz, agradeceu. Mas agora eu vou além. Vamos tentar construir uma casinha pequena dentro da comunidade economizando. Então vocês viram, com R$14,00, R$15,00, você consegue já comprar o seu carrinho. Então vamos continuar. Ele também fuma. Ele fuma um maço de cigarro por dia, que custa R$10,00, esse maço de cigarro. Vezes 30 dias no mês, R$300,00. Vezes doze, só de cigarro, R$3.600,00 que ele economiza se conseguir parar de fumar. E, além de tudo, melhora a saúde. Vamos combinar. Ele também compra uma pizza por sábado. A pizza que ele compra é R$50,00. Vezes quatro, R$200,00. Vezes doze, um ano. R$2.400,00 de economia com pizza. Dentro da casa dele, ele e a esposa conseguem economizar na compra da semana R$100,00 por semana. Ele me falou que compra muita bobagem, salgadinho, essas coisas que não necessariamente a gente precisa. Ou melhor, que a gente gosta, mas a gente pode abrir mão disso por um tempo para um bem maior. Então, ele economiza R$100,00 por semana, vezes quatro semanas, R$400,00, vezes doze, doze meses, R$4.800,00 de compra que ele economiza. Aí, eu dei a ideia para ele também. Ele vende as férias. Ele, como eu falei para vocês, ele ganha mais ou menos R$3.000,00. Ele vende as férias e vende o décimo terceiro, e pega o décimo terceiro dele. No final de um ano, ele tem R$24.960,00. Então, vejam, com pequenas economias, pequenas economias, uma pessoa, um trabalhador, um operário de obra qualificado, mais um operário de obra, conseguiu economizar R$24.900,00. São contas reais da vida dele, tá? Então, R$24.900,00. Bom, isso não dá para construir uma casa ainda, então, vamos ver como é que a gente continua com a família, porque todo mundo tem que se envolver. Então, eu vou passar para o lado de cá, vou virar. Vamos lá. A esposa dele, que eu estou chamando apenas de mulher, ela cortava o cabelo, ou melhor, ela hidratava, essas coisas de mulher que eu não entendo bem, mas ela ia no salão toda semana e gastava quase R$100,00 por semana no salão. Então, conversando com ela também, ela me disse, tá bom, vai, eu não vou deixar de ir, eu vou uma vez por mês pelo menos. Então, ela vai gastar lá, vai gastar um pouco menos, e ela conseguiu economizar R$80,00 por semana, vezes três, porque ela tem que ir uma vez por semana pelo menos, gasta um pouquinho mais. Mulher, né, pessoal? Normal, faz parte do jogo. R$240,00 por mês, vezes 12,00, R$2.880,00, que a esposa conseguiu economizar não indo no salão. E a gente sabe que para as nossas esposas isso é difícil. Unha, R$50,00 que ela economiza, consegue fazer em casa, ela me disse. Vezes quatro, R$200,00, vezes 12,00, R$2,400,00. Olha como pequenas medidas vão trazendo resultados muito interessantes para nós, pessoal. Cigarro, ela fuma igual a ele. Então, R$10,00 por dia, vezes 30 dias, R$10,00 no maço, né? Vezes 30 dias, R$300,00. Vezes 12, R$3.600,00. A gente sabe, pessoal, só um detalhe, que essa questão do cigarro é um pouco delicada. Mas eles disseram para mim que por um tempo determinado eles conseguiriam fazer isso em prol de um bem maior, em prol de uma casa, em prol de um carro, em prol de alguma coisa. Porque a gente sabe que, às vezes, esses vícios são mais delicados. Então, a mesma coisa. Ela trabalha há muitos anos numa empresa fazendo limpeza em grandes prédios. Ela ganha mais ou menos igual a ele, ganha, né? Então, ela consegue vender as férias, pegar o décimo terceiro, e ela consegue guardar R$14.880,00 no ano. Se juntar com os R$24.960,00 dele, nós temos R$39.840,00 em um ano. Uma família pobre, que mora na comunidade, que tem o sonho de ter a sua casinha própria, porque lá é um pouco mais fácil, R$39.840,00 no ano. E aí, a gente fez a seguinte conta. Este valor, R$39.840,00 vezes 2,00, 2 anos, R$79.680,00. Sabe o que eles me disseram? Que eles conseguem construir a casa deles com esse valor. O terreno é barato, no local que eles moram, e eles conseguem construir a casa deles com esse valor. Bom, o que eu fiz para ter certeza disso? Pus o tamanho do terreno que eles têm na planilha, quantifiquei o material deles, e realmente com esse valor, claro, materiais simples, produtos simples, consegue levantar uma casinha, com poucos cômodos, com este valor. Então, agora eu faço uma pergunta para você, que é da classe média. Será... Vou mudar de lugar de novo, hein? Será que a sua pizza custa só R$50,00? A minha custa mais. Será que a sua pizza custa só R$50,00? Será que o custo por semana que vocês têm de sábado e domingo se restringe a uma pizza e um pouco de economia? Será que você não consegue economizar um pouco mais? Aqui, a gente acabou de provar que é possível um casal que mora na comunidade, eles têm duas filhas pequenas, pequenas, conseguir construir a casinha deles em dois anos. Se eles forem... Se eles guardarem dinheiro, se eles tiverem força de vontade, que é possível. Veja, nós não tiramos nada de mais aqui. Nós tiramos supérfluos. Coisas que as pessoas não precisam para viver. que é bom, que é legal, que nós gostamos, mas nós não tiramos aqui. É economize água, economize luz. Até seria bom, mas... A gente não falou isso para eles. Cozinhe menos. Ninguém falou isso para ele. Procure uma casa com aluguel mais barato. Nada disso. Nós tiramos o supérfluo apenas. E provamos que é possível. Agora, você que é da classe média, você que tem um salário melhor do que R$3,000, que esse funcionário ganha. A sua esposa, que ganha um pouco mais de R$3,000 também. Será que você não consegue economizar um pouco mais para construir a sua casa dentro de um condomínio, aonde as parcelas desse condomínio são muito pequenininhas e que cabem no seu bolso? E veja, eu não estou aqui vendendo lote, não, hein? Eu estou falando de construção. Será que você não consegue, parceiro? Claro que consegue. Basta você querer, meu irmão. Basta você querer. Você consegue fazer isso. E aí, eu vou falar uma coisa agora para as mulheres do nosso canal. A gente tem reparado que o canal aqui da empresa, da construtora, a gente tem um volume muito grande de mulheres que assistem, que seguem, que dão opiniões. Então, eu vou dar essa dica para você. Nós sabemos que vocês, mulheres, conseguem segurar mais o dinheiro. E como é que eu, homem, sei disso? Porque a minha mulher segura o dinheiro melhor do que eu. E todas as mulheres que eu conheço, bom, todas não, a maioria, conseguem segurar o dinheiro melhor. Será que você, mulher, esposa, mãe, não consegue economizar um pouco mais? Porque uma casa num condomínio custa aí os seus 300 mil. Se eles conseguiram economizar 79 mil em dois anos, será que vocês não economizam uns 100 mil por ano? Ah, economiza. E a gente sabe que existe uma previsão de construção de três anos nesses condomínios. Ou seja, você constrói uma casa de 300 mil dentro desse condomínio com muita facilidade. Então, o que você, mulher, precisa fazer? Segurar. Ir colocando no cofrinho. Ir colocando na poupança. Lembrar que é para um bem maior. E quando alguém falar, vamos comer uma pizza? Não dá. E você não pode pensar, ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto, eu posso. Não, segura. Segura para você ter a sua casa. Segura para você ter o seu bem primeiro, que é aquele bem que vai garantir a felicidade e a tranquilidade da sua família por tantos e tantos anos. Você consegue. Isso aqui, ó, é a prova que dá para fazer tirando apenas o supérfluo. Tirando apenas aquilo que a gente pode viver sem um, dois anos só. E acabou e a gente consegue. Pessoal, se vocês gostaram dessa dica, se vocês gostaram desse vídeo, continuem com a gente, sigam a gente, deixem o seu joinha, ativem o sininho para vocês pegarem as notificações e deixem o seu comentário. Fala para mim qual é o próximo vídeo que você quer. Aliás, nós vamos fazer agora alguns vídeos que foi uma ideia de uma amiga que a gente tem fora do Brasil, nos Estados Unidos, que está com muitas dúvidas para construir e nós estamos agora ajudando. Então, vamos criar esse vídeo aí, um, dois vídeos, para trazer essas informações para quem está fora do Brasil. Porque é difícil também falar de construção para quem está fora e não está vendo. Então, deixa o seu comentário e vem com a gente. Vem com a Prósperos, que é possível construir. Tchau, pessoal!